O papel de 36 anos estava em uma moto quando bateu de frente em uma caçamba de entulho. O impacto foi fatal. O acidente aconteceu na Vila Concórdia, em Goiânia. Os bombeiros foram os primeiros a chegar e ainda tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu. A família acompanhou o trabalho da perícia, mas não quis falar com a nossa equipe. Com a força da batida, a caçamba chegou a girar na pista. O que chama a atenção é que a moto que era usada pela vítima tem apenas 50 cilindradas e não alcança alta velocidade. Ele também usava capacete. A polícia agora vai investigar se a caçamba estava no local correto. As regras para a colocação destes containers são as mesmas de um carro. Elas devem, por exemplo, ocupar uma vaga de um carro e o posicionamento depende da direção do fluxo de veículos.